se bem que o PC dele provavelmente explodir na primeira tente a tente e vinha o PC dele lhe ajude explodir a primeira bedrock e o PC de um e a posta-me vai lá pela lógica se não fores muito dessa cena da lógica o que é que eu deixo os diamantes derreter e depois descompactar faz partilha Martim a barra luz te parece tá coisa faz partir eu gosto de ver a jogar a partir a calda-te animal eu já não tenho discórdia uma ninguém tava na mesa ninguém tá responder a puta nenhuma eu mandei mensagem de dois ADM mano eu mandei o dono do cero eu não mandei um ADM mesmo eu não tenho discórdia eu vou fazer isso e aí eu vou deixar tudo Tchau. 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 Não, é que ele estava a demorar o ETIP e ele foi curioso, dizendo, não, eu vou partir. Alguém comeu o bumbumzinho aqui, não? Eu sou do que a tua mina era feito um cavalo. Olha a mina aqui, estes muitos de merdaizão, a verão. Bora, mano, tu coloca a abrir caixas, então vocês ganharam VIP. Não, possas compreendas. Como é que ganha VIP e não ganha caixas? Mano, das barra aqui e te pergas as caixas, meu grande animal. Ah, e estamos onde? Caixas misteriosas? Agora não sou o único que tenho que vender, mamãe. Caixas misteriosas? Não, caralho, no teu kit. O que tu vais na... Kit VIP? Puto, manda-me o teu canal. Vais no kit VIP? Na Esmeralda? E clicas no domain? No, 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 no... Muta o teu nome do teu canal. Deixa lá ver qual é que é o canal que eu tenho aqui para ti. Oi, o que? Olha, vocês agora podiam acabar a live, não? Não. Esmeralda? Calma lá, calma lá. Coitado. Deixa lá ver este canal. Olha, tem um puto aqui com 32, mano. Este com 32 ganhas tem YouTube. Diz? Com este aqui de 32 já ganhas. Ah, já tá. Alguém... Alguém do nosso grupo tem o canal de YouTube? É, o de 100 é o meu canal ativo de Fortnite, caralho, aí complicas muito. O outro de 100, depois tem um de 32, dá para youtuber mais. Não, é 5 blocos de ouro mais. Dá para youtuber mais. Dá para youtuber menos, não tem ganha. Mas dá para youtuber. Qual é que é a diferença de um para o outro? Os que... os que tive... Não, cara, meu. Ah, tive 5 blocos de ouro. Então, é, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. É dó. É dó. Eu tô, é dó. É aí tá... É dó. É dó Como é o Edu? O canal da Twitch dele tem quantos? Ele tá lá em cima? É, pois, pois, pois. Provavelmente tá lá em cima, provavelmente ele já teria ido. Edu? Talvez é que eu não tô tua vez. Ah, ok. Ah, não. Já, já tô tua vez. Acabaram de vir a invadir, mano. Ele tava tipo com cinquenta e... Cinquenta e sete vacas na base. Hum. E cinco anos de invadir-nos. Já, a gente teve a tancar, ué, não sei o quê. Ainda foi para o Cripa, mas mataram o Cripa. Não sei o quê, já. A gente explodiu os cripa. Adivinha, quantos é que a gente apanha? Nenhum. Apanhámos quarenta e nove ainda, puto. Caraca. Tenentei, mano. Normalmente, contentei vinha aqui. Normalmente era com o Cripa que vinha assim, ué. Mas, já, lucramos praticamente grande parte. Os gachos ganhavam, tipo, duas armaduras. Tens a mandar o IP. Para a morte, já. A mãe devem me emprestar-se o Twitch. Mas, encontrei dois pegs de trouxa mãe. A mãe ainda tem quantos? Dois pegs de trouxa mãe. Olha, mas continue aí. Mas, deixa lá o ver o se mesmo, ok? Sem twittá-lo. Sem twittá-lo? Ah, estou na... Fala com eles a ver se tuites também, pronto. Deixa eu mandar o teu IP aí, então? Alguém tem o IP aí? É que... Não, mas, o cara já mandou. Já achei que... Ele só consegue mandar amanhã. Ah, já estou. Dá um carolo ao moeda. Deixa eu ver. Quase certeza que ele só tem no PC. Eu não vou deixar o moeda aqui para lhe chamar a nome, por favor. Puxa o moeda aqui para lhe chamar a nome, por favor. Está apontado. Mas, mesmo assim, a gente explodiu. Veio, tipo, os 49 spawners. Olha, sabe o que eu encontrei no chão? Encontrei. Antigamente. Já estávamos a formar feitos uns doentes mentais. Tipo, os gás invadiram ainda. Estou com um milhão e duzentos guardado. Olha, eu encontrei no chão dois tecs e uma rocha. Isto. Vou guardar isto tudo. Acabei de fazer duzentos mil nas melancinhas, pude. Olha, o que é que fazemos com os dois tecs de coisas? Coxa, mãe. Uhum. Guarda no eixo. No baú. Poupamos. Poupamos. Com isso a merda. Poupamos. Eu também encontrei um distribuidor. O quê? Um distribuidor. Um contato? Encontrei. Já, estava tudo no chão. Poupamos. Fica para agora. Ele se fazer ganhar. Ele se faz ganhar, pô. Ele se faz. Eu distribuidor. Que eu não troco, cara. Me? Eu tentei. Eu toco a mão de mim. Ele se sabe fazer ganhar, pô. Eu te te trebuí duas. Cada coisa é trinta mil, tá, vu? Na VIP. Olha, pô. Cada quê? Eu vou te ver que isto é Vucro. Ele deixa o espaço de trope. Esse tem um TPA, por favor. Onde é que é a zona VIP? A zona VIP. Isso é muito bom, olha. Só porque a gente consegue guardar. Eu devo conseguir guardar, já. é o padrão do chão é do padrão do chão sabes o que é que tem os kits e o caralho por isso é isso não é sempre esse não achas mesmo que eu não tenho originalidade para mais pega os kits já sabes que a menina tem esse tio caralho então é eu não caralho pesquisa no youtube como instalar o modo que eu tenho que ir para pvp olha olha então mas olha para mim e fazer ó vem esta cena aqui da armadura bem tipo os fps vem esta merdinha aqui olha aí baixa e aí eu vou estar fazendo a gente na forma mancinha que estava eu sei que ela é muito pior bubo eu sei que ela é muito pior eu sei que ela é muito pior obrigado eu só tô eu tô eu só tô apanhado de manto e olha eu já deixo o like se inscreve no canal de novo beleza vocês já vão vir direto aqui no download beleza mano vem aqui em transferir para o window fechou clique em manter ok galera caso seu leibmod não apareça aqui o instalador vocês vem aqui na pastinha do windows vem download e vai estar para mim permiteza a guarda vai até ela vai ficar preta aí para vocês porque simplesmente pediu para mim em permitir né no caso então vocês clicam em permitir caso apareça de vocês se não é só continuar o tutorial beleza vai aparecer aqui o leibmod para vocês já podem fechar o seu navegador fechou ok galera aqui tem 1.8.9 até 1.12.2 até não você vai vir aqui vai selecionar a versão que você quer eu vou clicar na 1.8.9 porque a versão olha o tamanho isso não pode acho que pode meter Minecraft Launcher ou não mete Minecraft Launcher olha então que eu jogo beleza então mano você já vem aqui deixa do jeito que tá aqui vanilla mesmo aqui também você não mexe em nada vai next embora aqui galera já vai vir com optifine tá ligado não sei porque tá dando uma bugadinha mas enfim não vai atrapalhar em nada eu gosto de usar o optifine então você não vai precisar baixar e lá botar na pasta do leibmod igual você faria na pasta do Minecraft baixar o optifine para depois botar lá na pasta do Minecraft não aqui já vem marcadinho beleza você só vem aqui escolhe os modos que você quer lembrando que dependendo do servidor tem mod permitido e proibido beleza por exemplo os shardicks o link vai estar na descrição para vocês verem qual mod pode usar lá ou não ok então mano eu vou usar aqui o item psique leibk strokes que são mods que eu gosto só só isso aqui mesmo fechou aí o vosso chat mas ok depois disso caso vocês queiram adicionar mods aí fica a escolha de vocês né vocês vem aqui em ADD arquivos puto puto eu comprei umas caixas o caixeira o caixeira tá vim aqui vamo procurar a pasta download ative seu pc e vamo selecionar o mod depois você deixou beleza clique em install tranquilo vai começar a instalar após terminar isso vocês vão clicar em ok dá um ok fechou galera vocês vão vir aqui vai abrir o seu lanche do minecraft já vai estar aqui no jeito caso não esteja aqui né já selecionado para você clicar em jogar vocês vão vir aqui em instalações e vão vir aqui em nova já selecionado para você clicar em jogar vocês vão vir aqui em instalações e vão vir aqui em nova e vão vir aqui no galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto